A menina da escola chora, os moleques já desenrola Já perdi, já ganhei, acontece, hoje em dia eu tô sem estresse Tá só o rap, só o jete, de manhã o progresso que vem Tô na luta pra ganhar meu zêem Se Grafino faga, Iggy Kevin vai furgar também Nota de cem, Cinderela vira no refém Cinderela vira no refém Quatro M nato conquistado, por cada conquista digamos amém Vem, todas as quebradas, só mena sufista Ó quem tá na bala, os quatro M na pista Tá, quem mete a mala, hoje diz quem diria Mantendo a palavra, ela sem simpatia vai Todas as quebradas, só mena sufista Ó quem tá na bala, os quatro M na pista Tá, quem mete a mala, hoje diz quem diria Mantendo a palavra, é nóis Tum, 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 tum Tum, 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 tum